Fala filhos, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui As Obras de Misericórdia Corporais e Espirituais da Editora Paulina e da Editora Paulos do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, Misericordiosos como Pai As Obras de Misericórdia Corporais e Espirituais inserem-se dentro do processo de solidariedade humana e especificam-lhe uma característica essencial Foi a mim que o fizestes, segundo o Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 40 Jesus identificou-se com quem tem fome, sede, não tem roupa e é peregrino está doente ou na prisão, com quem tem dúvidas ou está aflito necessita de ajuda e de consolação para não cair na angústia ao mesmo tempo pediu que se perdoe e que se ofereçam gestos concretos de bondade, paciência e proximidade a quem se encontra em necessidade Este o Evangelho de Mateus será chamado a cuidar ainda mais dessas feridas e aliviá-las com o óleo da consolação, a ligá-las com a misericórdia e a curá-las com a solidariedade e a devida atenção A apresentação A Sagrada Escritura é o espelho de como a misericórdia se exprime na sua concretude Ainda antes de serem uma dimensão afetiva, as páginas da Bíblia evidenciam a concretude da misericórdia na sua expressão tangível e visível Portanto, o Papa Francisco tem razão quando escreve na bula Misericórdia e Vultus MV, que a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata Mas uma realidade concreta é com que ele revela o seu amor como o de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho até o mais íntimo de suas víceas O grande rio da misericórdia nunca se esgota porque encontra sempre pessoas que dela dão um testemunho concreto na vida de todos os dias É um espetáculo incrível, a que se assiste sobretudo nos momentos de grandes dificuldades sociais e econômicas e pelas consequências das calamidades naturais Um desafio de solidariedade que vai além da língua, da raça, da religião e da nação a que se pertence Descobre-se que existe um sentimento que uniu homens e mulheres somente pelo fato de todos pertencerem à mesma humanidade Então é isso aí, só um trecho dessa hora, espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem curtiu, não like, não curtiu, não deslike Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar as próximas notificações Deixe também seus comentários, ainda que você está achando os vídeos, sugestões de termos ações para ser abordados em vídeos posteriores E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis Eu gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos do nosso canal Agradecer também que eles se inscrevam por conta de conteúdo, passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus deslikes, seus comentários E aí que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal Seja aqui na nossa plataforma de Youtube e outras redes sociais No mais é isso aí, hasta la vista bibs e até a próxima